Olá, eu sou a Carla Selva, consultora do Sebrae Paraná. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância das mulheres em cargo de liderança e eu convido a Sandra Trujillo para conversar. Olá, eu sou Sandra Trujillo Costa, consultora do Sebrae, e hoje estou aqui para falar um pouco sobre liderança feminina. Administrar uma empresa pode ser uma tarefa muito árdua devido ao tempo limitado. Esse tempo limitado precisa ser dividido entre responder e-mails, atender telefonemas, fazer reuniões com clientes, resolver problemas técnicos, além dos afazeres domésticos e os cuidados com a família. Mesmo com certos espaços conquistados, as mulheres continuam enfrentando alguns desafios por aspectos físicos e biológicos. Ao redor do mundo, muitas manifestações acontecem para criar um ambiente igualitário entre homens e mulheres, mostrando e ocupando um espaço nas organizações onde a liderança feminina pode fazer uma grande diferença. Pesquisas mostram que as mulheres se adaptam melhor às novas tecnologias, superam e lidam melhor com os obstáculos, além de criar um ambiente muito proporcional entre homens e mulheres nas suas organizações. Hoje as organizações são mais horizontais e interconectadas, já que as mudanças exigem rapidez nas decisões. É muito importante o sentido de colaboração, empatia, sensibilidade e consenso na hora das decisões. Isso está muito relacionado ao feminino. Segundo pesquisadores, quando uma mulher assume o papel de liderança, alguns comportamentos sofrem uma mudança muito acentuada. Essa experiência de liderança transforma características próprias da mulher muito mais fortes e outros comportamentos de liderança são desenvolvidos, mas de forma muito rápida. É importante falar também que é uma característica das mulheres, a análise certa e objetiva das situações e uma tomada de decisão muito precisa e acelerada. Promover a igualdade de gêneros é muito mais fácil na teoria do que na prática. Muitas vezes as empresas querem fazer essas mudanças nas suas organizações, mas não sabem nem por onde começar. Até porque precisa mudar a cultura da organização para implementar outras mudanças. Eu vou contar aqui para vocês alguns pontos que podem auxiliar nesse processo de implementação. O primeiro ponto que eu quero abordar é o combate às práticas machistas. Importante deixar claro aqui que esse comportamento machista não é exclusivo dos homens. Pelo contrário, isso vem de regras da sociedade e de um inconsciente coletivo. É muito importante que as empresas observem e fiquem atentas a esse ambiente, sempre buscando promover homens e mulheres de forma igualitária no momento de colaboração, de cooperação e de expressar as suas ideias. O segundo ponto que eu quero abordar é integrar a maternidade no local de trabalho. Um dos maiores motivos que retiram profissionais e mulheres do mercado de trabalho é a maternidade. Longe de ser uma escolha, a dificuldade encontrada para conciliar emprego e cuidado dos filhos faz com que as mulheres se retirem num número bem maior do mercado de trabalho. É muito importante que as empresas criem condições favoráveis que a mulher possa conciliar os seus dois papéis sociais contemporaneamente, aumentando as lideranças femininas nas organizações. O terceiro ponto é uma ação mais consciente para o recrutamento. De acordo com uma pesquisa do LinkedIn, dos perfis femininos que se candidatam a uma vaga, 13% possuem menos chances do que um perfil masculino. Isso quer dizer que 13% das vagas aonde mulheres se candidatam, elas são totalmente ignoradas mesmo antes de saber se essa mulher tem condições de realizar o trabalho. Para que isso seja mudado, é muito importante que os recrutadores mudem a sua consciência. Vamos ver algumas mulheres que são suas próprias líderes? Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Caroline Bienfeld Betts, eu tenho 33 anos e atuo como celebrante de casamentos aqui em Curitiba, no Paraná. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Na escola eu era aquela que tinha poucos amigos e tinha vergonha até de responder a chamada da professora. Mas desde nova sempre fui muito esforçada, fiz muitos cursos. Então eu fiz dois cursos técnicos, fiz duas graduações, um MBA e diversos outros. Até que em 2017 eu me vi desempregada procurando por novas oportunidades. Em 2018 eu casei e a oportunidade de um novo trabalho ficou ainda mais difícil, pois eu sofri muito preconceito por ser mulher recém-casada. Então os recrutadores acreditavam que por eu ser recém-casada logo eu teria filhos, o que definitivamente não estava nos nossos planos, pelo menos naquele momento. Até que um dia eu decidi que não iria mais esperar uma oportunidade de um empresário. E eu iria dar a oportunidade para mim mesma para ter o meu próprio negócio. Então eu tentei empreender em diversas coisas. Tentei primeiramente vender sabonetes artesanais, mini vasinhos de suculentas, toalhas bordadas, roupas femininas. Mas nada disso deu certo. Mas em 2018, que foi o ano que eu casei, eu mesma que organizei praticamente tudo no meu casamento e acabei me apaixonando pela área de casamentos. Então eu pensei, por que não? E aí eu me deparei com a profissão do celebrante, que é aquele profissional que fica diante dos noivos, na cerimônia, conduzindo toda a celebração. E eu não pensei duas vezes. Fiz um curso para iniciantes e logo de cara eu me apaixonei novamente. Eu tinha certeza que era isso que eu queria para a minha vida. Então logo depois eu fiz meu site, minhas redes sociais, cartãozinho de visitas, fiz cursos de oratória e até fui para São Paulo me especializar. E quando eu retornei, logo em seguida eu consegui a minha primeira reunião com o casal. E nessa reunião, a noiva chegou a chorar de emoção pelas coisas que estávamos ali tratando. E eu tenho certeza que esse foi o motivo que fez eu fechar o meu primeiro contrato como celebrante de casamentos. E o melhor, o casal me pagou à vista e eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero. Em apenas dois meses, fiz meu primeiro casamento, que foi um sucesso. E de lá para cá eu nunca mais parei. Então só para vocês terem uma ideia, no meu primeiro ano eu fechei quase 100 contratos de casamentos. Mas chegou 2020, que seria o ano que eu iria explodir no mercado de casamentos, veio a pandemia, que eu fiquei impedida de realizar esses meus casamentos. E eu achei que tudo iria por água abaixo. Mas mantive a calma, a serenidade e acabei utilizando esse tempo parada para realizar algumas estratégias. Então eu continuei fechando contratos, mas passei a realizar as minhas reuniões todas online. Que acabou facilitando muito, pois agora eu consigo atender mais casais num único dia. Também me especializei na área de terapia e de relacionamentos. Inclusive ainda estou terminando alguns cursos. E é assim que eu terminar estes cursos, quero começar a atender casais e pessoas que precisam de ajuda. E em 2022, pretendo lançar um curso para noivos, agregando ainda mais valor para o meu trabalho como celebrante de casamentos. Quando nós queremos alcançar algo na nossa vida, todos nós somos capazes. Basta apenas persistência, excelência, execução, humildade, força de vontade e, no meu caso, de muita coragem. Hoje eu simplesmente amo o que eu faço, pois coloco em cada casamento a minha essência. E não vejo a minha vida sem celebrar o amor e o casamento. Essa é só um pouquinho mais da minha história. Espero que tenham gostado. Meu nome é Thalita, eu tenho 35 anos, sou de um morama. E sou proprietária da Florada Mineira Cafés Especiais. A Florada Mineira, ela surge de uma paixão, assim, por cafés especiais. Eu tive contato com os cafés especiais em 2014, quando eu trabalhei como professora no Instituto Federal do Sul de Minas, na cidade de Carmo de Minas, que é conhecida internacionalmente como a capital dos cafés especiais. E lá eu tive contato, pela primeira vez, com o que era o café especial, com o que ele era produzido, qual que era a diferença de um café tradicional para o café especial, para os cafés pontuados. E aí eu me apaixonei. Dentro dessa linha, comecei a conhecer. E aí, em 2017, quando eu vim para o Morama, né, nós viemos, eu casei, eu e meu esposo viemos para o Morama, a gente começou a importar, né, café de Carmo de Minas. E aí essa paixão só foi crescendo. E o ano passado, em virtude da pandemia, nós tivemos uma oportunidade de ficar um tempo em Minas e aí conhecer mais a fundo esse universo. E o mais interessante desse universo é que o café especial, ele é produzido, né, por pequenos produtores, que são produtores que amam essa cultura, né, esse cultivo dos cafés especiais. Então, a gente já gostava do tomar o café, nós ficamos apaixonados pela história. E aí, em virtude disso, a gente criou a Florada Mineira Cafés Especiais. Hoje, a gente atua no mercado de Morama e também vendemos digitalmente, né, online, através do nosso Instagram, que é Florada Mineira Cafés Especiais. E assim, tem sido um desafio apresentar o que é o café especial para as pessoas. Porque o café, ele já é uma bebida altamente consumida, né, a segunda bebida mais consumida no Brasil, depois da água, é o café. Só que, qual que é a diferença entre você tomar um café tradicional e tomar um café especial? Então, dentro dessa linha, o nosso maior desafio hoje é apresentar essa experiência mesmo para o consumidor. A diferença que tem do café especial, e não só a diferença só no sabor, mas a diferença é do cultivo, o quanto amor tem nessa xícara. É um grande desafio também que eu tive, né, que eu tive na vida, assim, de até, inclusive, empreender novamente. O ano passado, em virtude da pandemia também, eu tinha uma outra empresa, uma franquia na área de educação, e essa empresa, infelizmente, te quebrou, em virtude da pandemia. Então, assim, você empreender de novo, colocar todas as suas energias em um novo negócio foi um grande desafio, mas tem sido apaixonante. O empreendedorismo faz parte da minha vida. Hoje também eu sou professora universitária aqui, dou aula, inclusive, de empreendedorismo. E o Sebrae tem uma participação importantíssima nessa minha paixão. Então, esse é um pouquinho da história da Florada Mineira, né, cafés especiais. E vamos tomar um cafezinho? Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho de mim agora. Meu nome é Mônica Mayumi Suzuki. Eu sou de Maringá e tenho 35 anos. Eu vou falar porque que eu resolvi abrir o meu negócio. Eu tenho uma loja online que vende cosméticos e maquiagem. Eu casei muito cedo e eu sempre tive que acompanhar meu esposo. Meu esposo sempre trabalhou fora, então a gente sempre teve que residir em lugares diferentes, né. E pra mim sempre foi muito difícil ter uma estabilidade profissional, né. E com meu esposo sempre me apoiando, me ajudando, falando assim, ai, não, você tem que empreender, você tem que saber, né. Aí eu resolvi abrir uma loja, né. E a questão seria assim, o meu conceito seria, na verdade, tipo, a qualidade de vida, né. Que seria poder me fixar onde que a gente mora e pra ficar junto com a nossa família, né. Que é uma coisa assim, bem, bem difícil, que eu sofria muito, né. Hoje a gente abriu a loja online, né. Ele continua trabalhando fora. Então, eu tenho um sonho, assim, de poder abrir uma loja física, né. Continuar assim. E esse é o meu desejo, tá. Agora eu vou falar um pouquinho a questão financeira da minha empresa. A questão financeira, na verdade, ela não é tão instável. Eu não dependo dela ainda, né. Porque pra mim o importante seria, a questão financeira, assim, é a empresa começar a caminhar com a própria perna. É o que já tá dando certo, entendeu. Isso daí já tá dando certo, né. E ela não é tão instável, porque ela é muito nova. Mas ela tá indo, é bem satisfatório pra mim. A questão também, eu vou falar da minha questão administrativa. Eu criei uma página numa plataforma digital. E eu uso um sistema ERP, que é um sistema de gestão, que me ajuda muito em tudo. Em emitir nota, em estoque, em tudo que você imaginar, tá. O meu relacionamento com meus clientes são 100% virtuais, né. Através de redes sociais, marketplaces e aplicativos de conversa. E o meu canal, ele é distribuído através de fotos e vídeos. No começo eu tive muita dificuldade, assim, quando eu abri, porque tem a questão burocrática, a questão fiscal, né. Então é um pouco difícil. Aí depois eu tive muita dificuldade em vender, em concretizar minhas vendas. Porque vender online é um pouco diferente de vender da loja física, né. O tipo de marketing, tudo assim, é diferente, né. E... Mas também era outra questão que me dificultava mais ainda, que eu comecei a ver depois que eu comecei a fazer o Sebrae delas, né. Aí que foi a proposta de valor. Eu não tinha uma proposta de valor, né. Tipo, eu abri uma coisa e não era isso aí que eu queria vender e que meu cliente queria comprar. Né, então... Isso foi até eu descobrir a proposta de valor. Depois que eu descobri, aí que começou a dar certo. Aí que começou a ir bem. Eu comecei a funilar meus produtos e começou a vender, né. Bom, hoje, assim, ainda tenho dificuldade, assim. E sempre eu tô estudando, sempre tô aprendendo coisa nova. Porque a internet hoje é muito rápida, é muito evoluída. Então, você tem que acompanhar, entendeu. É dia a dia. É hora que muda, né. E... E hoje eu tenho mais clareza. Hoje tá sendo muito melhor. Bom, é isso. Muito obrigada. Olá, eu sou a Morgana Atualdo Guzela da Realize Hub e tenho trabalhado aí pra desenvolver um propósito que me tocou já há algum tempo. Mas eu já vou falar pra você sobre esse propósito. Eu venho aí, né, de uma área acadêmica. Fiz uma formação em administração, outra em turismo. Fiz as duas ao mesmo tempo. E eu diria pra você que a dedicação sempre foi o meu forte, né. Então, sempre me dediquei a tudo aquilo que eu me propus a fazer. E não foi diferente com as duas graduações. E já no início, eu já sabia que eu queria ser professora. Sim, professora. Enquanto alguns fogem, né, dessa profissão, eu sonhava com isso. Sonhava em ir pra sala de aula e ajudar a abrir a cabeça pra novos horizontes, né. Atuando dentro da universidade. E aí, no meio da faculdade, né, pude vivenciar um outro sonho. Que foi o de trabalhar na Disney e foi, de fato, realizar um sonho. Não porque era a Disney, mas porque eu pude vivenciar uma cultura dentro de uma empresa que transformou a minha vida. Transformou no sentido de eu perceber a importância da realização dos sonhos. E sim, se você já tá correlacionando, né, a realização de sonhos com o nome da minha empresa, você tá exatamente no caminho certo. É aí que eu encontrei o propósito que rege a Realize Hub. É buscar ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. E aí, quando eu tô falando em sonhos, não tô falando em sonhos muito fora da casinha. Tô falando naqueles sonhos que a gente tem, por exemplo, de carreira, naqueles sonhos que a gente tem de concretizar alguns projetos. Com esse histórico, com essa trajetória, eu acabei percebendo que o que eu queria na vida, realmente, não era só ajudar na educação, e sim, ajudar a transformar vidas por meio do empreendedorismo. E aí, é que a minha vida dá uma pivotada, né, e eu saio da universidade como professora, coordenadora de curso, de TCC, e passo a atuar junto ao SEBRAE, né, depois de diversas pivotadas, pivotadas, né, e o que quer pivotar? É a gente mudar um pouquinho o trajeto, o rumo, né, então, se a gente tá indo numa determinada direção e a gente testa e percebe que aquilo não tá funcionando, a gente acaba direcionando pra outro sentido. E isso a gente fez algumas vezes. Tudo isso que estava acontecendo era pra que a gente pudesse tornar a Realize algo maior, mais forte, e que esse propósito viesse a tomar uma proporção cada vez maior. E é assim que a gente se encontra hoje. Agora, recentemente, a gente teve um projeto nosso sendo apresentado, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, com muito orgulho, né, tivemos essa possibilidade de contribuir, fizemos um trabalho voluntário aí que, com certeza, ajudou a mudar um pouquinho o mundo. E é com essa notícia, né, do Fórum Econômico Mundial que a gente pôde contribuir pra população do mundo inteiro que eu gostaria de deixar o meu recado pra vocês. A dedicação, a persistência e o modelo mental, o propósito que a gente tem, é isso que ajuda a liderar, é isso que ajuda a trazer foco e a nos guiar como a luz, de fato, que vai trazendo a facilidade do caminho. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você, né, e dizer que trilhe o seu caminho com dedicação, com persistência, que as coisas vão acontecer e não fica focada só na solução que você imagina que é a ideal. Se abra pra ouvir o que as pessoas têm a dizer. Elas vão te trazer as soluções. A gente conectando com pessoas, a gente é sempre muito melhor. Realize seu propósito. Obrigada e nos vemos no próximo episódio.